Aí galera, chegando aí o ônibus do Zezo, aqui na festa de Nova Olinda, 2023. Zezo chega agora, chove um pouco, estamos aqui na cobertura da festa de Nova Olinda, 2023. Rádio Simão na web, com certeza garoa um pouco. Muita gente, com certeza, aguardando aqui na chuva. Você vê aqui, que é a prefeitura municipal. O povo está aguardando aqui passar a garoa. Mas o Zezo já chega no palco. Festa de Nova Olinda, 2023. Festa de São Sebastião. Na cobertura, Rádio Simão na web, apoio galego da sucata. Comprando, vendendo ônibus, caminhão e carros antigos. Em nome de Cauã Rodrigues. Cauã Rodrigues, com certeza, faz aniversário dia 25 de fevereiro. Em nome também de P&E Variedades em Santa Fé. Pepeu em Santa Fé. Marcinha Souza, a banda com certeza que está no maior sucesso. Chegando a qualquer momento, chegando na sua cidade. E lemos produções. Festa de São Sebastião, 2023. Rádio Simão na web, prefeitura de Nova Olinda. Está nesse momento o Zezo chegando. Entrando no show, no palco. A galera se emociona. Zezo acaba de entrar no palco. Rádio Simão na web, com certeza, na cobertura. Total, Rádio Simão na web, em apoio. Garoto, beleza. A partir de agora, Zezo está chegando. Zezo, por tipo. Estou fazendo aqui no palco. Chegando aqui para cantar Zezo. Aqui pela Rádio Simão na web. Aquele abraço. Olha o Zezo na fecha. E o Sebastião. Olha o Zezo chegou aqui. Zezo. Garoto Beleza. Garoto Beleza. Rádio Simão na web. Aquele abraço. Fica com o vídeo. A galera acompanhando. Zezo. Olha o Zezo. Com o Cotiguá. Na Rádio Simão na web. Aquele abraço. Acompanhando. Aqui para o Brasil. Garoto Beleza. A gente está fazendo o Zezo do Cotiguá. Aquele abraço. Fica comigo. Garoto Beleza. Fazendo a melhor transmissão para você. Aqui no canal. A Rádio Simão na web. Fica comigo. Garoto Beleza. Ao canal. A Rádio Simão na web. E nove. Seu melhor comedor de internet. A E-9. Prefeitura principal. De Malvaulinda. Prefeito. Opa Ítalo Brito. Aquele abraço. Malvaulinda. Garoto Beleza. A Rádio Simão na web. A Rádio Simão na web. A Rádio Simão na web. Aquele abraço. Você que está aí comigo. Fica aqui comigo. Na melhor sintonia. A Rádio Simão na web. Na melhor. Seu melhor. A roupa. A Rádio Simão na web. A Rádio Simão. A Glódia Simão na web. A Glória Sim行ão na web. A Rádio Simão na web. Obrigado.